Eu vou falar pra vocês aqui, agora eu queria chamar todos os vovôs aqui à frente, por favor. Todos os vovôs aqui à frente. Rapaz, são uma vovózada. Todos os vovôs aqui à frente. Rapaz, são um garoto. Meu Deus do céu, vocês... Fábrica funcionou cedo. Tem cavô. Bisavô. Tem bisavô aqui? Bisavó? Ah, tem um bisavô aqui. Tem bisavô aqui. Isso. Aqui, ó. Tá bom. Presta atenção, por favor, que eu vou ensinar um princípio pra vocês. A Igreja de Cristo. Quando a sociedade, quando a lei, a Constituição Brasileira, instituiu a prioridade, a lei da prioridade, aos anciãos, acima de 65, aquela coisa toda. Esse é um princípio eterno da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela veio para corrigir as distorções que existiam na sociedade. Eu vou pregar dez minutos sobre isso. A Igreja de Cristo, primeiro ponto, ela veio dar as mãos ao leproso, que naquela sociedade, o leproso, ele era considerado impuro. Ao cego, ao aleijado, e aos anciãos, e às viúvas. Porque o Estado, ele não dava nenhuma guarda, proteção sequer, a essas pessoas. A prioridade na Igreja de Cristo sempre será a quem tem menos prioridade. Então, todas as vezes que a gente vê, principalmente aos anciãos, queria aqui chamar em especial aqui. A senhora tem quantos anos? Tem alguém mais velho daquela? 78? A senhora, por favor. Tem alguém aqui com acima de 78? Mais de 78 aí. Vem aqui, por favor. A senhora é muito forte. Mas vem cá, olha só. Na prioridade, o certo é quando a gente, todos nós, todos nós, todos nós, quando vê-los entrar na nossa reunião, pode botar a vovó Marta, a vovó Noma, todas essas vovós. Não é, todos nós, é costume da Igreja de Cristo, tem que apertejar a mão, e o Senhor, abençoar a gente. Que Deus te abençoe. Tá? Então, quando vê-lo, qualquer vovó, por favor, abençoe. Abençoe a minha vida, ó. A gente precisa respeitar. Porque, sabe o que acontece, Leca? Vocês são inteligentes. Essa sociedade está toda de cabeça para baixo. Se a gente desonrar, eles dois, nós estamos desonrando o nosso próprio futuro. Nós estamos, nós estamos descobrindo aquilo que nós chamamos de honra. Então, a partir de hoje, vocês filhos, beijam a mão do papai, beijam a mão da mamãe. Se você estiver saindo de casa, e a sua mãe falar assim, não saia de casa. Meu amigo, não saia. Não saia. Você vai ver o capeta lá fora, se você sair. Então, a partir de hoje, a gente sempre vai respeitar os vovós. Fabrício, Leca, vocês são muito novos. Você é uma vovó tão novinha assim. Não é aqui também vovô, Carlos. Vocês dois, um te amo. Começaram cedo lá, né? Aí, Davi. Você já é vovó, Davi. Vocês são jovens, mas é bom que vai ver os netos. Eu queria que todo mundo estendesse as mãos agora. Em nome de Jesus, nós pedimos que abençoe a vida deles. Dando saúde, dando força e dando vigor. Para que a gente possa, durante muitos e muitos anos, beijar as mãos deles. E pedir a bênção a eles. Em nome de Jesus. Amém. Agora pode vir pedir a bênção à vovó. E a vovó. Vai lá, pode voltar para o lugar de vocês. A partir de hoje, peça a bênção. Respeita. Respeita esses homens e mulheres.